Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem chegou agora no canal e não me conhece, prazer, seja bem-vindo. Eu sou a Carol, do canal Cultiva na Carol. E aqui nesse canal, pessoal, eu dou várias dicas de como plantar, de como fazer a colheita, tá? Dou dicas também de adubação, dou várias dicas aqui no canal, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nada, tá bom? Ah, pessoal, pra quem já é inscrito aqui no canal, tá? Eu ativei o clube de membros, tá? E vai estar aqui embaixo, escrito assim, seja membro. Se você tiver interesse, tá? Vai estar aqui embaixo, tá bom, pessoal? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês. Primeiro eu vou fazer uma colheita, vou mostrar pra vocês ali como tá o meu pezinho de pimenta malagueita, tá? E vou fazer a colheita dessas pimentas e vou ensinar pra vocês o passo a passo como preparar um molho de pimenta excepcional, pessoal. Um molho de pimenta muito bom que você pode fazer com qualquer tipo de pimenta da sua preferência, tá bom? Esse molho de pimenta, pessoal, é aquele molho de pimenta que é um pouco parecido com aquele molho industrial, mas feito de forma caseira, tá bom? Com pouquíssimos ingredientes, pouquíssimo mesmo. Eu vou ensinar pra vocês todo o passo a passo. Então, assista o vídeo até o final para não perder nada, tá bom? Então, vamos lá para fazer a colheita das pimentas primeiro. Então, queridos, eu estou aqui com o meu pezinho de pimenta. Eu já fiz uma primeira colheita nele, então eu reservei algumas pimentas, guardei e estou fazendo aqui uma segunda colheita. Olha só como ela está cheinha de pimentas, tá? Eu estou aqui com a vasilhinha e vou retirar as pimentas daqui, tá? E vou colocar aqui nessa vasilha, tá bom? E conforme eu for colhendo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só, que pimenta belíssima. Vou mostrar pra vocês todo o passo a passo de como preparar essa pimenta. Então, fique até o final para não perder nada, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai logo se inscrever no canal e ativando os sininhos das notificações, tá? Pessoal, eu vou catando aqui, tá? Fazendo a colheita aqui dessas pimentas malagueta, tá? E quando já tiver colhido quase todos aqui, aí nós vamos iniciar o preparo desse molho, tá? Que é um pouco parecido com o molho industrial, mas feito de forma caseira, sem muitos conservantes, tá? Então, vou fazer aqui essa colheita para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Olha só, pessoal, já catei algumas. Olha só a diferença agora de antes. Falta só essa parte aqui, eu catar algumas mais, tá? E logo, logo nós vamos fazer o preparo. Então, pessoal, já terminei a colheita das pimentas, olha só. Vou mostrar pra vocês como tá o pé ali. Olha só, pessoal, eu catei todas as pimentas, tá? Só deixei as que estão de vez. E agora vamos preparar. Tá aqui as minhas pimentas, essa aqui é a pimenta malagueta, mas vocês podem usar qualquer tipo de pimenta que vocês tiverem. Até aquelas pimentas que você tá com ela aí na conserva, você pode utilizar. Vocês vão colocar a pimenta, tá? E 600ml de água. Não importa se tiver com esses pedacinhos, tá? Esses pedacinhos aqui, ó. Não importa não, porque você ainda vai passar ali um liquidificador. Então, vocês colocam 600ml de água. Aqui tinha 600ml. E vocês levam ao fogo. Aqui eu vou colocar, pessoal, no fogão a lenha, tá? E vocês vão deixar ele fever. Assim que ele levantar a figura, vocês deixam ele por 5 minutos, tá? Você vai deixar aqui até ela começar a fever. Quando fever, vocês deixam ele fever por 5 minutos. Depois de 5 minutos, você retira, tá? Eu vou fazer aqui todo o passo a passo junto com vocês. Pessoal, se na sua cozinha tiver alguma... Aquele vasculhante de janelinha, vocês abram, porque o cheiro vai ficar muito intenso. Então, vocês coloquem também alguma máscara, tá? Porque vai precisar que o cheiro é muito forte, muito forte mesmo, tá bom? Então, pessoal, depois de 5 minutos de fever, vocês têm que retirar, tá? Vocês dão uma mexidinha com a colher, tá? Vai mexendo, porque algumas pimentas ficam flutuando, tá? Então, vocês dão uma mexidinha. Deixa fever mais alguns minutinhos, tá? E retira. Ah, pessoal, eu esqueci de falar pra vocês. Vocês precisam colocar uma colher de sopa, tá? Uma colher de sopa cheia de sal, tá? Eu esqueci de informar pra vocês, tá? Uma colher cheia de sal, tá bom? Você tem que deixar ele bem puxadinho a sal, pra que o seu molho fique bem conservado, demore mais tempo na geladeira, tá bom? Vou colocar aqui um pouco mais de sal, tá? Então, aí depois você experimenta pra ver se tá bom de sal, tá bom? Eu coloquei aqui uma colher de sopa cheia e cerca de uma colher de sobremesa. Pessoal, vou retirar, tá? Cinco minutos depois eu vou retirar, tá? Vou retirar e vou bater no liquidificador. Já trouxe aqui pro liquidificador, pessoal. E vou despejar. Você despeja todo ele com a água. Tá, no liquidificador. Todinho. Pessoal, coloquei aqui no liquidificador. Vocês vão bater por aproximadamente dois minutos. Pessoal, depois de dois minutos bem batido, eu ainda botei o pulsar. Olha só como o molho ficou bem incorporado. Então, eu sempre indico pra vocês, pessoal, que utilizem máscara, porque o cheiro é muito forte, muito forte mesmo. Então, eu vou coar. Vocês vão precisar agora de uma peneira, tá? Para poder coar e tirar o excesso de casca e de caroço. Pessoal, vocês vão precisar de uma peneira, tá? Depois que vocês passarem, vocês vão fazer dessa forma aqui. E vai peneirar, tá? Vou fazer aqui. Você vai tirar todo o resíduo, a casca e os caroço. Então, vocês vão precisar da peneira e também de uma colher. Pra fazer esse processo, tá? Tem que tirar todo esse líquido que tá aqui embaixo, olha só. Tem que ficar só o líquido puro. Vou despejar todos aqui. Eu indico que vocês utilizem a máscara, porque o cheiro é muito forte, dependendo da pimenta que vocês estão usando, tá? Vocês também podem acrescentar um pouco de água, se ele estiver muito grosso. Como eu coloquei muitas pimentas, muitas pimentas, mesmo, tá bem grosso aqui. Pessoal, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, tá? Deixe seu comentário, o que você achou. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se você também quiser participar do clube de membros, tá? Vai ter aí embaixo um link, tá bom? E também vai estar um botão, seja membro. Aí você vai ver todos os benefícios pra quem é membro aqui do canal, tá? Vou colocar os outros. Também vou botar um pouco de água. Pessoal, vou colocar essa água aqui, só um pouco. Pra dar uma limpada no liquidificador, vocês podem utilizar e colocar aqui, tá? E esse resíduo, pessoal, vocês também podem guardar, tá? Vocês podem colocar em uma forma e levar ao forno e ele vai ficar aqueles caroços bem sequinhos. Você pode utilizar na pizza, vai ficar como se fosse aquele caroço de pimenta calabresa, tá? Vocês podem utilizar dessa forma. Colocar o restinho da água ali pra tirar bem o sumo, pessoal. Tirar bem o caldo dessa pimenta pra não desperdiçar nada. Aqui ainda não tá pronto, tá, pessoal? Então assista o vídeo até o final. Aqui ainda não tá pronto. Tem mais alguns passos pra deixar ela igual àquela pimenta industrial de supermercado. Pronto. Aqui tá bom. Depois que você tirar todo o sumo, pessoal, tá? Você pode reservar, como eu falei, os caroços. Você vai pegar a tigela, a vasilha e vai despejar novamente na mesma panela que você utilizou, tá bom? Aí se você quiser experimentar pra ver se tá bom de sal, você experimenta pra ver se você precisa acrescentar um pouquinho a mais de sal. E aqui você vai levar novamente ao fogo, tá? Vou colocá-lo no fogão a lenha. Só levei ao fogo. Você vai deixar no fogo até reduzir, tá? Ficar aquele caldo bem grosso. Eu vou mostrar pra vocês o ponto que ele deve ficar, tá bom? Assim que ele levantar a fervura e ficar grosso, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, de hora em hora, vocês vão mexendo, tá? Passando a colher pra mexer, pra ele não agarrar embaixo, tá? E você decide se você quer mais grosso ou mais fino, tá? Mas eu indico que você deixe bem grossinho, porque ainda vai mais outro ingrediente aqui nesse molho, tá bom? Então sempre você vai lá e dá uma mexidinha. Vai mexendo pra ele não agarrar no fundo, tá bom? Dessa forma aqui. Eu tô utilizando a mesma colher que eu utilizei ali pra peneirar, tá? Pessoal, pessoal, como tá um molho bem grosso, olha só. Então, eu vou passar a colher aqui pra mostrar pra vocês como ele tá. Então eu indico pra vocês, não deixa ele ficar muito, olha só. Tá quase no ponto, tá? Ele vai ficar espinando muito, pessoal. Vai ficar espinando muito. Não deixa ele ficar grosso demais, porque vocês ainda vão colocar outro líquido aqui dentro, tá? Então eu indico que vocês não deixem grosso demais, não, desculpa. Não deixem fino demais, porque vocês ainda vão colocar outro ingrediente aqui dentro, outro líquido aqui dentro, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês deixar reduzir, pra ficar dessa forma assim, parecendo aquele molho de tomate bem áspero, bem grosso que a gente faz, tá, pessoal? Aquele molho caseiro, olha só. Olha só, pessoal, vou mostrar pra vocês o ponto que eu retiro aqui, tá? Então, querendo ou não, vai do gosto de cada um de vocês. Olha só, ele tem que ficar assim, ó, tá? Ele vai ficar agarrando, vocês vão passando a colher, tá? Pra não deixar ele grudar embaixo. Aí vocês tiram, quando ele estiver assim. Até porque vocês vão ter que deixar ele esfriar. E quando ele esfriar, ele vai ficar mais grosso, tá? Então vocês tirem, vou retirar aqui. Olha só como ele vai ficar. Que molho perfeito. Tá? Vocês coloquem em um lugar com muita ventilação, porque o cheiro é muito forte, tá? O cheiro é muito forte. Então vocês vão deixar esfriar. Olha só como ele tá bem grosso. Eu deixo dessa forma, porque eu ainda vou colocar outro líquido aqui dentro, tá? Então, por botar outro líquido, querendo ou não, ele vai ficar mais fino, tá? Ele ainda vai ficar fino. Então, vou deixar esfriar. E vou falar pra vocês qual vai ser o próximo ingrediente que nós vamos colocar aqui. E aí nós vamos colocar no frasquinho, tá bom? Então, pessoal, já estou aqui com os ingredientes, tá? Que a gente vai utilizar pra fazer, terminar o molho. Olha só que molho maravilhoso. Olha só a espressura desse molho de pimenta, como ele tá bem grosseiro, pessoal. Tem que ficar nesse ponto, tá? Aqui ele já tá frio, ele engrossou mais, porque ele tava quente. E depois que ele esfriar, ele fica mais expenso, fica mais grosso, tá? Então, eu vou transferir esse molho aqui, tá? Pra essa tigela, aqui ao lado, tá bom? Pra acrescentar os outros ingredientes, tá? Vou colocar aqui, esse molho. Aquelas pimentas todas, pessoal, só deu esse molhinho aqui, porque ele reduziu bastante e ficou desta forma aqui, tá? Você pode utilizar qualquer tipo de pimenta da sua preferência. Eu utilizei aqui a pimenta malagueta, mas você pode utilizar a pimenta de sua preferência, tá bom? Eu vou raspar aqui. Pessoal, eu raspei bem, tá? Essa tigela aqui, a panela. Raspei bem mesmo, tá? E olha só como ficou esse molho. Que molho mais belíssimo, pessoal. Você vai ficar assim. E agora você vai acrescentar o vinagre. Você vai utilizar esse vinagre, tá? Qualquer tipo de vinagre, mas tem que ser vinagre de álcool, tá bom? Tem que ser o vinagre de álcool. Não pode ser o vinagre de vinho tinto ou o vinagre de maçã. Porque senão ele vai tirar o sabor da pimenta. Vocês tem que colocar o vinagre de alta. Eu tô aqui com 50 ml de vinagre de álcool, tá? Pessoal, essa pimenta, ela pode ficar até dois meses na geladeira, tá? Pessoal, você vai colocando o vinagre aos poucos, até você ver a textura e vai mexendo, tá? Devagar pra não fazer bagunça. Vai mexendo até ficar no ponto que você quer. Você pode deixar mais grosso se você gostar do molho bem grosso. Se você quiser mais fino, você vai acrescentando o vinagre do seu gosto, tá? Aqui eu vou utilizar esse 50 ml, olha só, ainda tá muito grosso pra mim. Vou utilizar esse 50 ml, eu vou utilizando aos poucos e vou mexendo, tá? Você pode deixar, conservar ela tanto dentro da geladeira quanto fora da geladeira, tá? Ela dura aproximadamente dois meses, tá? Dois meses, até dois meses fora da geladeira. E aí, vocês vão mexendo, tá? Se você tiver uma quantidade maior de pimenta, tá? Você pode utilizar mais vinagre de álcool, tá? Até 100 a 150 ml de vinagre. Aqui no meu ainda ficou muito grosso, tá? Ficou muito grosso. Pra mim, eu vou utilizar um pouco a mais de vinagre, tá? Pra ficar mais fino, um pouco mais fino. Porque eu tô utilizando mais 20 gramas, umas 20 ml. Vou utilizar aqui mais. E vocês vão mexendo até chegar ao ponto que vocês preferem, tá? Lembre-se de colocar o sal, porque o sal vai ajudar a conservar. E esse vinagre de álcool, pessoal, comparado ao vinagre de maçã e o vinagre de vinho tinto, ele vai ajudar a conservar, tá? Esse molho. Aqui já tá bom pra mim, pessoal. Olha só, que molho maravilhoso. Eu gosto dele assim, um pouco grosseiro. Talvez eu até coloque um pouco mais. Já é suficiente pra mim. Mexe bem. Você tem que mexer bem, que é pra incorporar, misturar bem o vinagre. No seu molho, vai ficar assim, pessoal. Olha só. Que molho maravilhoso. E agora é só você colocar na garrafinha e está pronto o seu molho de pimenta, tá? Simples, fácil. Eu ensinei pra vocês aqui todo o passo a passo. Agora eu vou engarrafar, tá? Eu prefiro aqui engarrafar. Pessoal, agora eu vou engarrafar, tá? Vou colocar aqui numa garrafinha que eu reciclei. Vou colocar nessa garrafinha aqui, tá? Aqui tá a tampa. E aqui eu vou transferir dessa vasilha. Pra essa jarra aqui, pra ficar melhor de engarrafar. Olha só que molho maravilhoso, pessoal. Bem grossinho. Olha só que maravilha. Tá espinando aqui, botar devagar pra não cair dentro do olho. Raspar aqui todo, né, pessoal? Pra não desperdiçar nada desse molho maravilhoso. Tá só. Pronto. Depois que tirar todinho aqui, vou colocar aqui ao lado. E agora eu vou engarrafar, pessoal. Vou colocar aqui dentro dessa garrafinha. Olha só como ele ficou super grosseiro. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Olha só. Bem parecido com o industrial, né? Uma maravilha. Depois é só tampar. E já estou pronto. Já está pronto para consumir. Vou colocar aqui nessa garrafinha que eu acabei reciclando. De uma pimenta industrial. Está pronto, pessoal. Ainda sobrou mais. Vou colocar nessa outra vasilhinha. Pra ver o quanto que ele me rendeu. Eu tenho outra vasilha aqui. Vai mear, acredito eu. Olha só. Vou dar uma raspadinha aqui. Pra completar, né? Pra não desperdiçar. O negócio aqui é não desperdiçar. Pronto, pessoal. Olha só que maravilha. Quase duas garrafinhas. Uma garrafinha e meia. Deu de molho. Olha só. Molho bem áspero. Bem bom mesmo. Muito saboroso. Indico vocês fazerem aí. Se vocês gostaram, curte, comenta, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de pimenta, tá bom? Com seus familiares. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Um cheiro. Tchau. Tchau.